Um ataque a tiros deixou mortos e feridos na Praça Garibaldi da cidade do México, onde multidões se reúnem para ouvir música. Os homens que fizeram os disparos estavam vestidos de mariaques. Entre os feridos está um estrangeiro de El Salvador, de acordo com a imprensa local. Segundo a polícia, os atiradores chegaram em motocicletas e conseguiram fugir. No local foram encontradas 60 cápsulas de balas disparadas. Havia muitas pessoas na praça que nestes dias registram o maior número de visitantes pelas festas da independência que os mexicanos celebram em 15 e 16 de setembro. É triste quando alguém é baleado. Acho que é ainda mais terrível quando isso acontece em uma área turística, porque isso afasta as pessoas que geram renda para a cidade e os músicos locais. É muito triste. As autoridades não detalharam a identidade das vítimas. O motivo deste ataque em pleno centro da capital mexicana é desconhecido. A cidade havia permanecido à margem de atos violentos como esse registrados em outras áreas do país que são atingidas pelo crime organizado. A cidade havia permanecido à margem de atos violentos como esse sujeito deЛombásos que ele swinging. As autoridades são elevados por aqui do portão de atos violentos. A cidade havia permanecido à margem de atos violentos.